Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E gente, o vídeo de hoje eu vou montar algumas opções de kits nessas caixinhas aqui, gente Essas caixinhas aqui, elas foram, acho que foi do ano passado Foram alguns kits que eu comprei na Natura, né? E eu não usei as caixinhas, eu vendi os produtos individual, vendi todos separados, né? Alguns eu montei kitzinhos, mas a maioria eu vendi separado, tá bom? Então, eu acho que eu tenho em torno de... Gente, eu acho que eu tenho umas 8 a 10 caixinhas, dessa daqui, ó Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, né? Ela vem essa partezinha aqui, eu acho que eu não vou usar essa parte aqui, né? Ó, aí vem a tampa e assim, ó, essa outra parte aqui, né? Vem um papelzinho de seda Eu não sei ainda como que eu vou fazer, mas eu vou montar somente como produtos da Natura, né? Porque a caixinha da Natura tem o nome aqui, Natura, né, ó? Então, aqui na tampinha também Então, eu tô pensando de fazer mais ou menos assim, ó Acho que eu vou colocar aqui um durex, né? E... Enfim, colocar um saco, colocar produtos aqui Eu não sei ainda como é que eu vou fazer, tá bom? Mas... Enfim, vim só pra mostrar pra vocês, né? Também não sei quais produtos que eu vou usar ainda, tá bom? Eu tenho essa outra caixinha aqui também, que também foi do kitzinho Acho que foi do kit do serve, né? Do óleo Se eu não me engano, foi da miniatura Não tenho certeza, mas eu acho que foi da miniatura Eu vendi separado E ficou a caixinha, gente, e é linda, né? Então, eu também vou montar alguma coisa com ela Algum kitzinho, tá? Ela é assim, ó Ó que linda que é Né? Então... Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês Algumas opções de kits Eu não vou montar as 8, 10 caixinhas Que eu tenho dessa daqui, não Eu pretendo montar umas 5 ou 6 E vou montar isso aqui também, tá bom? E, enfim, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Se você não deixou o like aí, ó Deixa o like E se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve pra fazer parte da nossa família, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficaram os kits Gente, montei 4 opções Nessa caixinha da Natura aqui, ó Nessa caixinha de kit maior, né? E eu fiz assim Do jeitinho que eu falei pra vocês, ó Eu passei um durex aqui Pra caixa ficar bem fixa, né? Coloquei dos dois lados, ó Fita transparente, né? Coloquei um coraçãozinho Desse maiorzinho aqui, gente Que coube perfeitamente aqui dentro da tampa, ó Ele tem aqui esses bracinhos aqui, né? Todos esses são com frase Pro dia das mães, tá? Isso aqui, por exemplo, é Mãe presente de Deus Coloquei uma canequinha Te amo Coloquei a colônia aqui, ó Águas E coloquei esse hidratante corporal De 150ml, ó Ficou assim Não vou falar o preço pra vocês agora Porque eu vou finalizar ainda Eu vou colocar o saco, o laço, né? Depois é que eu vou somar Mas a primeira opção ficou assim, né? A segunda opção É o coraçãozinho também de pelúcia Coloquei uma carteira Pra combinar com esse hidratante Aliás, com esse sabonete aqui De amora vermelha e jabuticaba E esse hidratante aqui De 400ml Que também é de amora vermelha e jabuticaba Ficou assim Né? Segunda opção Terceira opção Eu coloquei somente o hidratante E a colônia De cereja e avelã Ficou assim, ó Aí a quarta opção Eu coloquei É o body splash, né? A colônia de 100 e... De quantos ml, gente? 200, né? Não dá pra ver aqui Mas acho que é isso mesmo Depois eu vejo melhor É o body splash, a canequinha Essa canequinha é de plástico, tá, pessoal? Eu peguei ela pela Shopee o ano passado Peguei ela na Shopee E ainda sobrou algumas, né? Eu tô usando com a frase Te amo E o sabonete de cereja avelã também Ficou assim, ó Aí essa caixinha aqui, gente, ó Eu montei ela assim Eu coloquei Um essencial Deocorporal O refio, tá? Do essencial Aqui eu coloquei a caixinha vazia Só pra... Pra poder preencher, né? Porque ficou vazio Mas aí eu tenho que falar Assim que eu mostrar pro cliente Eu já falo, né? Que é somente O refio e o sabonete Aí eu coloquei um desodorantezinho Do leite de algodão Queria ter colocado outra marca Mas eu não tenho no momento Que era pra combinar, né? Mas achei que ficou bom também Isso daqui, ó Coloquei esse chaveirinho aqui Mãe Minha Rainha E eu não vou colocar isso aqui no saquinho Não vou passar nenhum saquinho aqui na frente Eu vou deixar ele assim mesmo Na vitrine aberto Desse jeitinho aqui, tá bom, pessoal? Agora eu vou terminar aqui Vou embalar Daqui a pouquinho eu volto Pra mostrar pra vocês O resultado final Gente, finalizei aqui Vim mostrar pra vocês Como que ficou, ó Já somei os valores Enfim, né? Eu resolvi colocar Alguns chocolates Nas canequinhas Pra que elas não ficassem vazias Porque tava muito sem graça, né? Então coloquei alguns bombons, ó Embaixo coloquei Um papelzinho de seda, né? E essa opção aqui, gente, ó Vai ficar por 115 reais, tá? Coloquei meu laço aqui, ó Que não tá lá muito bonito Mas enfim, né? Aí essa opção aqui Também tá com a canequinha Alguns bombons, né? Vai ficar por 105, ó Essa opção aqui, gente Eu vou deixar ela por 115 reais, tá? E olha esse laço aqui, ó Esse aqui eu gostei, viu? Esse laço achei muito bonito, né? Esse daqui, gente Eu coloquei um lacinho aqui Por enquanto Mas quando o cliente Quiser comprar esse daqui, né? Obviamente eu vou tirar o laço Vou fechar e vou colocar aqui em cima Porque a caixinha já é tão bonitinha Que nem precisa embalar, né? Então esse laço tá aqui por enquanto Só pra dar um charmezinho, né? Depois eu vou colocar ele em cima, né? Só pra mostrar também As coisinhas que tá aqui dentro, ó Vai ficar por 63 reais, tá bom? Aí essa opção aqui, gente Eu deixei lá por 98, ó E olha Essa fita é muito linda, gente Tô apaixonada Nessa fita aqui, ó Ficou assim, então, tá, gente? Foram esses os kits, né? Fiz somente quatro opções Ainda tenho algumas caixinhas Dessas aqui, ó Depois eu vou inventar Outros modelinhos de kits E vou compartilhar com vocês, tá bom? Então o vídeo foi esse Um beijo Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!